Nós estamos ao lado do Cine Baldo Zanoni O Baldo, ele foi candidato a prefeito na cidade de Batuba Não se elegeu, mas foi muito bem votado na cidade E você agradece aí, porque na maioria das urnas você foi o vencedor, né Baldo? Olha Chico, eu tô contente Pra mim, foi a mesma coisa eu ter ganhado Porque aqui em Batuba nós tivemos a maioria dos votos No Jardim Refúgio, nós também tivemos a maioria dos votos Nós perdemos lá no colégio, dentro do IAP Da escola lá que é fechada, eles trabalharam só pra administração Num tempo que não tivemos acesso lá dentro Então aí ficou complicado lá Mas do restante eu tô contente, pra mim é a mesma coisa ter ganhado A gente vai ficar junto com esse povo Nós fizemos cinco candidatos a vereador aqui dentro de Batuba Eles fizeram só dois candidatos aqui dentro de Batuba Dois foi lá no IAP Então esses cinco candidatos, eu fiquei muito contente E eu agradeço de coração toda a população de Batuba E também quero que eles façam uma boa administração Que cumpre com aquilo que prometeram E uma coisa que a gente nota é que você tá grato pelos votos recebidos, né? Muito Chico, muito grato mesmo Agradeço de coração todos os votos que a gente teve E a gente vai ter juntos quatro anos aí E nós vamos, né? Não vamos sair da política Vamos continuar lutando pro nosso município O Batuba sempre merece o melhor, né? Sempre merece, sempre A gente agradece novamente a todos, né? A gente fez uma boa campanha A gente não falou mal de ninguém O pessoal de Batuba que a gente passou em todas as casas Viu o sistema da gente fazer campanha De eu e da Maria Por isso estamos muito contentes E agradeço a todos E agradeço a todos